Nosso alinhamento mudou-se por completo... Ai... Páscoa, tudo bem? Olá, Ruth. Hoje vês falar aqui de grupos de Facebook. É verdade, é isso mesmo. Para cá, tenho uma questão. Vou-te fazer, sabes... Sobre o Facebook. Sim. Não sei porquê, mas agora já não consigo apagar as mensagens. No grupo? Sim. Não é no grupo... Pode ser algo? Não sei. Antes dava-se aquele jeitinho e apagar. Hoje em dia já não consigo. Pode ser algum lugar eventualmente. Depois fico cheio de mensagens, não dá jeito nenhum. É, mas o grupo está a ser gerido por ti, não é? Não são grupos, são mensagens, ou seja, é a minha página pessoal. No Facebook? Sim. Depois tu vês isso. Ok, podemos ver. Pode ser, é um processamento diferente do que nos grupos. Pois. Nos grupos temos que ser administrador para gerir. Ok, mas depois pode ser que tu mesmos. Claro que sim, claro que sim. Então, fala lá. Hoje temos aqui também uma outra novidade. Pois já estou a ver. É, só novidades. Nós fizemos, eu acho que foi no último que nós fizemos um Direct 360 sem fios. Sim. E tínhamos feito também contigo um outro Direct com uma outra câmara com fios. Então, qual é a novidade de hoje em relação a outra câmara? Esta é uma câmara mais pequenina, portanto está encaixada em cima, aliás na parte de baixo do smartphone, está ao contrário. Muito mais barata. Esta é a câmara transgida mais barata que existe, portanto é mais acessível. E tem algumas particularidades únicas que as outras não têm. Uma delas é que nós estamos a transmitir em Direct 360, mas visto de cima. Visto de cima. As pessoas podem ver através da página do Facebook. Nós ficamos um caso estranhos. É, ficamos vistos de cima, tipo o efeito Tiny Planet. Sim. Fica um efeito... Ficamos com umas cabeças grandes. Ficamos exatamente. Olha, olha, olha. Está aqui a Rita Pereira a dizer, isto é muito estranho, diz ela. Maria Vitória está a dizer, olha lá. Portanto, já estão aqui a comentar. Podem ver na página da Lá Maria ou na minha página Vasco Marques. Portanto, é um formato visto de cima, é fora de normal. As outras câmaras não fazem este formato. Aliás, até já está aqui a passar. É um formato muito engraçado. E para além disso, esta câmara, ela faz estabilização. Ou seja, eu posso estar a caminhar e o vídeo fica sempre estável. Sem importância. Portanto, tem algumas particularidades interessantes. É a Insta360. Eu gosto muito. E o facto desta transmissão ser vista de cima, ela permite depois publicar este vídeo em qualquer lado, incluindo o Instagram. Porque é um vídeo normal que é quadrado, apenas a perspectiva é diferente. Portanto, é mais um formato muito interessante a ser utilizado como complemento. Ela vem com esta embalagem de borracha muito interessante. Encaixamos ali e fica protegida e levamos no bolso. Portanto, é muito interessante. É divertida, exatamente. Bem, mas o motivo que nos traz cá hoje, apesar das novidades paralelas de... Teste tempo de trazer algumas novidades. Teste tempo de trazer algumas novidades. Exatamente. Algum brinca de novo. A novidade que nos traz cá hoje tem a ver com os grupos. Os grupos têm tido novidades, nomeadamente nas páginas. Mas, antes de mais, eu queria reforçar aqui as boas práticas em relação aos grupos do Facebook. Portanto, o grupo é uma ferramenta importante para as empresas ou para as pessoas. No entanto, aquilo que vemos muito são más práticas. As pessoas abusam dos grupos e servem-se dos grupos em vez de servir os grupos. Então, aquilo que eu vejo mais é... As pessoas vão para um grupo e vão fazer spam. Mas aquilo que vamos fazer é ir a um grupo e acrescentar valor e partilhar conhecimento. Ou seja, eu devo-me juntar a um grupo dos mais variados temas. Posso-me juntar um grupo de redes sociais, um grupo de fotografia ou de vídeo. Então, eu devo ajudar essa comunidade e essa comunidade também vai ajudar de volta. Deve ser essa a ideia. Por isso, não participar no grupo apenas quando me convém. Que acontece muitas vezes. As pessoas só vão aos grupos para partilhar uma coisa que lhes interessa. Pois é. Depois nunca mais lá vão. Quem fizer isso arrisca-se que os seus conteúdos sejam apagados e inclusive bloqueados do grupo porque não é um comportamento normal. As pessoas só vão quando interessa. É como um grupo de amigos, não é? Sim. Só ligas quando me interessa. Quando me interessa. Claro. Portanto, temos que pensar mais ou menos. Sempre que ele precisa de minha ajuda, estou ali disponível. E o grupo deve ser esse o objetivo. Por exemplo, se houver um grupo que até acho que seja interessante de um tema, e eu nunca participei lá, mas quero divulgar, por exemplo, um workshop, eu não vou lá divulgar. Não ficaria bem. Faz sentido. Mas muita gente faz isso. É errado. Não ser comercial. Não quero dizer que não possa eventualmente ser, mas esse não deve ser a motivação para ir para um grupo. Portanto, a motivação é ser relevante e ajudar a comunidade. Se ser comercial ajuda a comunidade, então podemos ser. E depois temos de ter cuidados a gerir e a monitorizar o grupo. Ou seja, se o grupo é meu, se eu o criei, se eu o fundei, eu sou o administrador, devo gerir, portanto, ter os cuidados de quem for spammer, quem não seguir estes comportamentos, a pagar, haver um regulamento, portanto, haver uma descrição do que é que é permitido e o que é que não é, e agir em conformidade. Isto para manter os grupos com qualidade. Existem muitos grupos que são repositórios de colocar links comerciais, só que depois ninguém liga esses grupos, desativam notificações e saem. Não funcionam. Sim, é verdade. Portanto, é muito importante esses cuidados. Os grupos podem ser utilizados por uma marca, uma marca pode criar um grupo, como pode ser uma comunidade, pode ser com inúmeros objetivos. Há grupos até de venda de produtos, são especificamente para vender produtos. portanto, eu tenho que pensar qual é o que faz sentido para a minha página. Portanto, aqui a novidade, como podemos ver do lado esquerdo, grupos na página. Agora é possível eu criar um grupo com página, e isto não era possível, e esta é uma grande novidade. Como é possível ligar a minha página a um grupo já existente? Por exemplo, eu tenho um grupo que se chama Social Media 360, é um grupo com 5 mil pessoas, em que partilhamos conteúdos sobre redes sociais e entre ajudamos. O que é que eu fiz? Depois liguei esta página para também ser a administradora do grupo. Se a página quiser publicar, em vez de ser o meu perfil, pode fazê-lo. Mas isto requer que o perfil que gera o grupo seja também a administradora da página. Caso contrário, não é possível. Ou seja, não é possível eu ir lá àquela caixinha do lado direito e adicionar páginas. Tem que ser mesmo através deste método. Portanto, o perfil tem que ser o mesmo da página e do grupo. E portanto, esta é uma novidade muito interessante. E aqui temos o procedimento como criar um grupo novo ou como associar um grupo existente. podemos fazer de duas formas. Temos grupo fechado, temos grupo público e grupo secreto. O público, toda a gente consegue ver as publicações e as pessoas, mas para participar tem que aderir. O fechado é pesquisável. Vemos as pessoas, mas não vemos os conteúdos. E os secretos não são pesquisáveis e só entra quem nós dermos autorização. Portanto, só por convite. Aqui temos um exemplo de um... Este é o tal grupo que nós temos de redes sociais. E tem aqui as medidas. 800 por 250 pixels. É as medidas que nós devemos ter no grupo. E que já agora... Neste grupo até tem já o passatempo que nós iniciamos ontem com o Porto Canal Olá Maria. Ah, exatamente. Temos um passatempo, exatamente. Que é oferta do livro de redes sociais 360. Portanto, basta aceder a... É o teu livro. Exatamente. É o livro mais recente. É o redes sociais 360. Portanto, basta aceder à página Facebook Vasco Marcos ou Olá Maria. Tem lá as indicações. Indicações. Mas basta basicamente seguir-nos no Facebook e no Instagram. Deixar no comentário. Exatamente. E depois daqui por uma semana vamos anunciar o vencedor. O vencedor. Ou seja... Recebem sua casa. Pode participar até dia 24 de julho. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Ó Vasco, estavas a dizer. Imagens 800 por 250. Exatamente. As imagens que colocam neste grupo. Na capa. Só na capa. Ok. Porque em relação a conteúdos posso colocar qualquer imagem, posso fazer directos, posso colocar vídeos, posso anexar fecheiros, posso criar documentos, sondagens. Os grupos são muito ricos em conteúdos. Aliás, são mais ricos que as páginas. E os grupos são muito importantes porque uma página tem uma conotação normalmente mais comercial ou mais servir os interesses da página. O grupo normalmente é a própria comunidade que a dirige ou que vai gerindo. Portanto, mesmo seja criado por uma página, é normal que a comunidade assuma algum papel de liderança. Embora deva ser gerido e monitorizado pela marca, deve ser a comunidade que assume. Ou seja, neste caso é isto que geres? Neste caso, sim. Sou eu que giro esta comunidade. Mas não há grande interferência. Só a questão de spam ou abusivos. Não acontece com frequência. É raro. De resto, a própria comunidade que participa, que se entre ajuda, alguém coloca uma questão, outros respondem. Portanto, é esse o espírito do grupo. A partir do momento que não é esse o espírito do grupo, ele começa a perder o interesse porque as pessoas recebem notificações que não têm interesse. Porque quando publicamos alguma coisa no grupo, a comunidade é notificada. Ao contrário de uma página que, por defeito, não é notificada. Embora seja possível. E que, por defeito, é ser notificada. Ah, você recebe uma notificação a dizer, Vasco publicou... Publicou alguma coisa, sim. Engraçado. Não sabia isso. Sim. É útil. Sim. Pelo menos já sabes o que é que poderás ver, não é? Sim. O que estás a contar. Sim, sem dúvida. Sentes que fazem questões pertinentes nesse grupo? Sim, sim. Que já foste ajudado ou ajudas muitas vezes? Já. Já há vários grupos. Partico em dezenas de grupos. Há vários grupos que já vi questões respondidas que me foram muito úteis. e com muita frequência colocam questões no grupo e, às vezes, antes de ir lá responder, alguém respondeu e já ajudou, portanto, já ficou a questão resolvida. É útil. Sim, é útil. É útil, sem dúvida. Aqui temos um exemplo de uma configuração do grupo, uma descrição, o tipo de grupo que vamos criar. É possível personalizar o link, como um link de uma página, portanto, parecido. É possível personalizar. E aqui temos um exemplo onde nós podemos criar, então, vários tipos de conteúdos. Criar um documento, álbums, recomendações, vender. É possível criar eventos também. Portanto, ele é, aliás, o recurso do Facebook que é mais rico em conteúdos. E continua a ser muito utilizado. Existe até uma aplicação para Facebook que sofre grupos. Muito utilizada. Os grupos, hoje em dia, substituem ou interceptam um pouco o terreno dos fóruns. Que ainda são utilizados, mas eram mais no passado. Mais no passado. Agora passou uma parte para os grupos que são mais práticos. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Mas as redes sociais vieram a ocupar uma parte desse espaço. Os grupos, precisamente. Ah, muito bem. E uma outra novidade. É tão importante. E o Facebook dá-lhe tanta importância porque vê que as pessoas utilizam. Mais uma nova função que são as estatísticas. Que recebeu, precisamente, há alguns dias atrás. Então, o administrador do grupo consegue ver estatísticas. Como estamos a ver aqui nesta imagem. Vemos a adesão dos grupos, das pessoas no grupo ao longo do tempo. Conseguimos ver a interação, os comentários. Conseguimos saber quem são os membros mais ativos. Que publicam mais. Até para os... Enfim, para agradecer. Uma marca pode eleger qual é o membro mais ativo do mês e retribuir qual alguma coisa. Portanto, estas estatísticas dá informação muito detalhada. Mais simples que as estatísticas de uma página, mas muito ricas para um grupo. Para quem está a gerir esse grupo poder ter ainda mais informação e poder fazer um bom trabalho. Por isso, é uma boa prática utilizarmos grupos. Seja para uma marca, seja para fins pessoais, lazer, férias ou um gosto que tenha. Mas aqui a reflexão que eu deixo é a marca ver se faz sentido utilizar esse grupo. Seja para o suporte, para apoio ou para uma comunidade de fãs que tenham daquela marca. Muito bem. Muito obrigada, Vasco. Obrigado eu. Foi um prazer receber-te. Vejo-te para a semana. Para a semana, sim. Com uma novidade, outra novidade. Uma novidade gigante. Gigante? Gigante! Gigante assim de espaço. Também é grande. Também é grande. Mas é uma novidade incrível. Tem a ver com o novo Facebook Spaces, que é um Facebook enrelhado virtual. Ah, não conheço. Lá está. Não conheço nada. Vai ser fantástico. Ui, Arnaldo, vai ser top. Hã? Vai ser melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Vasco.